A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. O funcionário de uma empresa de segurança armada que presta serviço na Estação de Tratamento de Efluentes de Tapes foi assaltado na noite do domingo 20 de agosto. Conforme informações do clique Camacuã, dois homens armados usando capuz renderam segurança. Os criminosos conseguiram levar a arma e um colete balístico de segurança, além de pertences pessoais. Os indivíduos teriam fugido a pé, mas entraram em uma caminhonete saveira de cor branca que os esperava próximo ao local. O veículo teria fugido logo em seguida. A Brigada Militar efetou buscas, mas até o momento ninguém foi preso. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia de Camacuã, mas será investigada pela equipe da Delegacia de Tapes.